A Gameverse tá com uma mega promoção de aniversário de 3 anos, começa dia 8 de março às 23 horas a sua pré-promoção E sua promoção de aniversário começa dia 14 de março a partir das 6 horas da manhã aqui do Brasil E também ofertas relâmpago e outros eventos ao vivo que estarão valendo cupons de desconto Mano, então... É sério, eu tô muito empolgado, não tem como, vocês tão empolgados, gente? Empolgado com o que, João? Com tudo isso que tá acontecendo com a gente Eu tô tão empolgado que eu tô chorando Ó, eu tô chorando aqui, ó O pior é que o Sky parece que tá chorando mesmo, olha aqui pro cachecol dele E eu também tô chorando, minha cara Eu só queria mostrar pra vocês o meu Pokémon, acho ele bem bonitinho Vem que eu volto aqui, ô Serelepe Você tem um Froakim É, qual que vocês escolheram? Eu não vi qual vocês escolheram ainda Ele faz a dança da bundinha, percebeu? Quando ele faz um... Ele balança as costas Qual que você escolheu, Loki? É, é, o meu, o meu é uma raposa de fogo linda e maravilhosa Conheça o... Fennec Pô, ele é mó bonitinho, parece um gato cachorro E o seu, Sky? O meu? É segredo É É segredo Não, mostra aí Não Você não vai confiar nos seus amigos? Não, vocês não são meus amigos? Ah, imagina, a gente só... Ah, mentira, o... Sabe qual é o meu Pokémon? Ah É um Pokémon Ah, o Sky sempre é chato, né? Ele é muito bobo, velho Ainda mais com essa capinha de um coelho Não, mentira aqui, ó, ó, ó Ah, você não tem capinha Ó, o meu chespinho Nossa, o do... Sabe o que parece chespinho, João? O quê? Você é quando ele é criança Gordinho, igualzinho Não, mas... Nossa, obrigado, tá? Mas eu queria falar um negócio Foi boa, Loki, vai Nossa, eu ia falar que eu gostei mais do seu do que o do Loki Mas eu prefiro do Loki agora, tá? Volta aqui, Froak Não fica perto desses caras aí Mas foi muito boa, Loki Vamos falar, vamos falar Não, vocês são muito malvados Os dois tem que parar de ser malvados assim, tá? Ah, não fica triste, João Vocês sabem que a gente... Acontece A gente é amigo A gente não briga É assim que funciona Então, eu não tô brigando Só tô fazendo piadas de amigos Mano, vocês têm ideia? Vocês têm ideia do que quando a gente completa 18 anos a gente tem o direito de escolher o nosso Pokémon? Eu escolhi o meu Então, eu também escolhi o meu O meu destino Só uma coisa que eu percebi Que os nossos três Pokémon São, tipo, minúsculas São, tipo, nanicos Sim, e um é um contrário do outro, né? O meu é de água É, e o meu é de fogo E o do Sky é de planta, né? Matinho O meu ganha do Sky Não, o meu ganha do seu, Loki É, e eu ganho o seu E eu ganho do Sky E eu ganho do João É, então tá... É um... É um... Não, mas ó É o seguinte É o seguinte Ó, tem uma vila ali Vamos pra aquela vila Assim, ó Eu quero fazer uma aposta Uma aposta agora aqui, ó Aposta É, uai Quer fazer uma aposta? Ah, né, aposta Ah, aqui é a aposta Nessa jornada Você quer falar a nossa toda, né? Sim, uma aposta Nessa jornada completa E o que... Ah, então vamos pra vila Qual que seria a nossa aposta? Que vai conseguir É, é, é... Como pode dizer pra vocês Capturar todos os pokémons Tipo, todos 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 Você fala completar a Pokédex? Isso, completar tudo ela Quer capturar todos Ih, eu acho que... Isso, hein? Todos os pokémons Tá me desafiando Tá me desafiando Tá me desafiando Tá me desafiando Aqui tem 721 Isso tudo? É, eu não sei Tem um ponto de interrogação Tem uns traços Os que tem um traço Ah, eu acho que é por causa Da nova atualização, né? Adicionou muito mais pokémons Acho que não é tudo isso Mas tudo bem Ah, então Tem que capturar todos 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 que são Que der pra nós capturar Eu quero ver quem vai conseguir É óbvio que vai ser eu, né? Não tenho nem dúvida Mas tudo bem Quem vai ser o segundo Eu já não sei A gente pode fazer mais aposta O Loki tem ideia de mais alguma? O Loki tem ideia de alguma coisa? Não sei Oh, para com isso Deixa ele dar a opinião A gente é um grupo Cada um pode fazer uma aposta Você fez assunto O Loki faz a dele Ah, é? Então tá bom, então A minha aposta Ah, mano Não dá pra se concentrar Olha isso aqui, velho Para Olha pra mim Olha pra mim Vai Fala aí, sua aposta Ah, mano Não adianta Tem um bobo no nosso grupo Sky Tá? Concentra Isso Ele tirou a máscara Vai Ah, eu não sei Eu não vou conseguir Fala a sua primeiro Não, a sua A sua Agora é sua vez Eu não tenho aposta, João Você não tem aposta? Minha aposta fica aqui dentro Você abre mão da sua aposta, então? Abro Tá bom, então E se a gente competir Pra ver quem vai ser o melhor treinador Pokémon? Tá, mas como que a gente vai fazer isso pra ser o melhor, né? Ter que pegar todos aí Sim, né? Então a gente... É, é isso Esse é o objetivo A gente pode se inscrever Não tem que pegar Pokémon E ver quem é o melhor Para de bater Sem agressão A gente pode fazer o seguinte A cada, tipo, uns dias Sei lá A gente se prepara Uma semana Uma semana dá pra preparar A gente se prepara E vai pra luta A gente vai atrás do ginásio Conquistar tudo E depois se inscrever no torneio E ver quem é o melhor Aí no torneio A gente vê quem é o melhor É claro que sou eu, né? Por que o João começou a falar igual uma criança? Eu sou o melhor Eu não tô falando igual uma criança, né? Vocês dois são duas crianças Ah, eu sou mesmo Eu sei que eu vou entrar na... Eu sei que eu vou entrar na quinoa vila E pegar comida Porque eu quero comida Então, na verdade, agora a gente é rival, é isso? Não, que rival, o quê? Não, não, que isso, homem doido Não, não é ideia A gente foi sempre amigo, será? Onde você acha que a gente vai brigar? Eu acho que seria interessante O que você pegou, João? O que é isso? Comida Só pega comida Comida Beterraba Beterraba, homem Beterraba Oxe, me dá uma beterraba Nunca vi isso aqui na minha vida Meu Deus do céu Cadê você? Aqui, ó, pega aí Você também quer isso? Ah, isso não Fica com meus pão aqui Cadê você? Nossa Morreu E essas casas aqui? Olha isso aqui Parece uma arvorezona gigante É construção... Essa casa aqui, ó Essa daqui, ó Essa daqui tem pedra aqui embaixo Tem um negócio muito louco Casa mal planejada, assim A gente só vê aqui, né, velho? Eu vou morar nessa casa aqui O que você acha? Eu vou invadir, já invadir Ah, você escolhe uma casa Eu vou escolher essa gigantona aqui Eu vou dormir na arvore Me apaixonei João, me apaixonei O que aconteceu? Você tem uma namorada agora? Tenho Sai fora de casa Tira o olho dela Nossa, os caras estão brigando Gente, calma Não, não estão brigando, não É que ela é muito feia Oi, menino Oi, tudo bem? Tudo bem com você Tem que ver o que ela vai escolher Ela tem que escolher um cara E eu tô fora Essa mulher aí Tá mais pra mulher de tromba Vem aqui e vejo Para Cadê? Cadê? Eu quero ver Eu tava arrumando minha casa aqui Arrumando casa? Meu Deus Vocês saem lá Nessem da nossa casa Pra você arrumar outra casa? Não faz mentira É, ela é meio esquisita É meio esquisita Eu tô falando, né? Eu tô falando Caralho, eu me apaixonei Para com isso Ah, tá Mas Ô, Loki Mas lá é Desculpa, tá? Sky, Sky Lá é a casa do meu papai Da minha mamãe Não vou querer ficar lá Vou querer minha casa Mas qual é o grado Nós se aventurar E ficar parado No mesmo lugar? Não, é só por um tempo De semana em semana Entendi, entendi Porque você entende Que a gente Já tá ficando a noite A gente saiu de casa Não, é que a gente saiu De casa de mão abanando Eu saí sem comida Sem dinheiro Sem A gente tem 15 pokebolas Como é que vocês querem capturar Todos os pokémons do mundo Se a gente só tem 15 pokebolas? Eu não saí de mão abanando não, velho Eu tava com um pão na mão Um pão, um pão Todo mundo tinha pão Ó, eu acho que a gente Deveria fazer um combinado Ó, vamos fazer o seguinte Tá anoitecendo Acho que não vai ter problema A gente sair à noite A gente marca essa planta aqui, ó Calma aí Deixa eu quebrar se tá em volta Tá vendo essa planta? Essa florzinha que tem aqui, ó A gente se encontra aqui Vamos dividir Cada um procura umas coisas Depois nós voltamos e dividimos as coisas É uma boa ideia, não é? Mas o que nós temos que achar? É, mas... Qualquer coisinha? É, pega o que você acha Que vai ser bom pra gente Ir nessa jornada Tipo, se você encontrar um pokémon Pega o pokémon Entendi Entendeu? Entendi Então a gente pode fazer isso É um bom combinado Você concorda também, Loki? Não Ele balançou a cabeça que sim Ele tá meio indeciso Mas vamos lá Não Eu vou pressionar daqui Mas ó, antes disso Eu posso fazer uma piada? Pode Que rei fica com a cabeça mordida? Vocês sabem? Para de quebrar bloco Se enfiar no buraco Vocês sabem qual rei que fica com a cabeça mordida? O Slowking Que ele é um rei Tá bom Ah, eu tô que precisar Tá bom, eu também Tchau Cadê a Jasmine? Vou levar ela Agora que eles vão pegar as outras coisas lá Eu tenho que pensar O que vai ser útil Pra nós Hum... Eu acho que... Bom, eu preciso pegar madeira Porque madeira é muito útil Obviamente Para isso começar Nós precisamos de madeira Peguei aqui já as madeiras E cara, tá muita noite, mano Eu devia pegar alguma tocha Acho que antes Ai, eu não vou voltar lá pra vila Lá, não Tô com uma preguiça de voltar lá pra vila Mas pegando madeira Pegando pedra A Picorne Já tô vendo a Picorne aqui na frente A Picorne vai ser muito útil Porque tipo A Picorne serve pra nós fazer Pokébola, não é? É, é E fazendo as Pokébola Já fica tipo Muito boa Já, nossa Acho que eles vão ficar bem felizes Vão ficar bem felizes agora Porque pegando a Picorne Ó, tem um treinador E aqui, Zezão Como você tá? Tá bem? Ah, tá Eu vou aceitar como um sim Tá bom? Ok Eu acho que já tá muito certo Acho que não tá muito certo isso não Mas tudo bem Vamos já pegar a Picorne aqui Eu só peguei dois tipos de Picorne Eu precisava pegar a Amarela também Porque a Amarela e a Preta O que acontece? A Amarela e a Preta Faz Ultra Ball Que eu lembro É, é Faz Ultra Ball E Ultra Ball já é muito boa É a melhor Pokébola que tem Olha o Pokémon que tem aqui Growl Um Growlite Transformer Arcanine Que isso? Eu quero Eu quero Será o nosso primeiro Pokémon Não sei Com certeza eles vão ficar Muito tipo Meu Deus, Sky Você é muito bala Eu vou falar Sou bala foguete Eu não perco nenhuma Ah, eu vou ficar aqui Não, eu quero captar esse Growlite Capitorei Boa Nice Nós temos um Growlite Caraca, mano Com certeza o João e o Loki Vão ficar tipo assim Caraca, Sky Você é muito bom mesmo Eu vou falar Aham Arrebentei a boca do balão É, moleque Você é louco, tio? Agora sim Deu muito certo isso Ai Beleza Tá, vamos focar aqui Eu tenho esse sério problema Que eu nunca consigo focar No que eu quero Sempre acabo perdendo de foco E fico louco da cabeça Ó, ó o Loki aqui Vou tocar essa flor pra ele aqui E vou embora Porque Ah, vou fazer inveja pra ele Vou fazer inveja agora Vem cá, Loki Vem cá Que eu quero fazer um pouco de inveja pra você Vem cá, vem cá Muito obrigado Eu sei que você está com inveja agora Meu caro amigo Porque eu tenho um Growlite Ó lá Ele tá se Ele tá se enterrando Porque ele não sabe Como é que eu tenho esse Growlite Mas enfim Vamos Foco no que nós temos que fazer aqui Muito foco nessa hora Porque eu estou começando a ficar perdido E eu Pra onde era a vila mesmo Eu nem lembro Mas Também não tem problema Vamos continuar por aqui Porque isso não é o que Tá, na verdade Importa muito bem sim Onde fica a vila Onde ela fica Onde ela não fica Mas eu vou vir pra essa Pra essa bandada aqui Porque fica longe Da vila E eu acho que pra cá Deve ter coisas mais interessantes Como o Apricorne Porque o que eu quero focar agora É na captura de Captura de Apricorne Tá Pegar muitas Apricorne Eu peguei três madeirinhas aqui Deixa eu já Fazer aqui Já pegar umas madeirinhas aqui E já tá ficando de dia Ai, tá ficando bonito Vamos continuar pra cá Porque eu preciso pegar Muita Apricorne Eu já peguei Nossa, agora que eu venho Pegar uma Apricorne rosinha Ih, uma pink Ó, deixa eu pegar aqui Um pouco de cana Cana é muito útil também Eu sei que Nós usa cana Pra fazer papel Papel serve pra fazer É, é Não, dá pra fazer açúcar Porque açúcar faz Hard candy Se nós conseguirmos Ouro e maçã Agora que eu lembrei É Isso aqui vai ser muito bom Cara, nós só temos que fazer Muita coisa Deixa eu pegar mais um pouco De madeira aqui Porque o quanto mais madeira Nós conseguir Melhor Porque depois Eu vou me enfiar numa caverna Pra conseguir pegar Alguns ferros Porque ferro é muito importante Pra nós estar fazendo pokebola Uhum, uhum, uhum Exatamente Então deixa eu continuar Pra cá, mano Porque agora que eu vi Nós já tem um pokémon capturado Será que esse Gorlight é bom? Não sei se ele é bom Ele leva 16, né, mano Talvez ele esteja bom Vamos ver se nós achamos Algum pokémon Que seja do mesmo nível Pra nós batalhar aqui E ver se nós conseguimos ganhar Muita bala Ih, muito bala Bala, bala E ver se fica Bão Bão Hum Deixa eu Ó, ali tem um Um outro pokémonzinho Vamos montar com esse Nossa Tem um boss aqui, rapaz Será que nós conseguimos? Não, boss Pra que boss Nossa, é um legendary Ih, rapaz Esse boss Esse boss Não é no peito, não Ai, meu pai Hum, esse aqui Nós também não peito Será que eu consigo correr? Hum, não consigo correr também Então, já que não dá pra correr Vamos pra batalha Ih, meu Chespin faliu Vai, Gorlight Eu confio em você Nossa, tem ember Ih, rapaz Acho que nem o Gorlight Vai peitar isso aqui Então, é melhor Nós dar no Ih, não dá pra dar no pé, mano Não dá pra dar no pé, não Eu não sei o que tá acontecendo Que não dá pra nós correr Ferrou 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 Mas tudo bem Ih, rapaz Acho que Acho que Hum Vou ter que voltar lá pra recuperar a vida Do meu Gorlight Hum Bom, nós já pegamos Origin Que é uma série que eu tô fazendo Tá super da hora Já saiu o primeiro episódio dela Então, confere lá Se você não viu ainda Vai tá aparecendo tudo aqui Na telinha Todos os episódios Bom, eu me chamo Sky E eu estou indo embora Um abraço Do Skyzinho E claro, um beijo pra quem quer Eu vou nessa Falou E fui E fui